Vocês estão sabendo que tem uma baita guerra civil rolando no país todo? Detenor de Estado se emanciparam. O exército dos Estados Unidos tem eficaz operações. A Casa Branca emitiu advertências para as forças ocidentais e para a Aliança da Flórida. Em seu terceiro mandato, o presidente garante que a revolta será resolvida rapidamente. Fala se quiser experimentar alguma coisa. Vocês estão sabendo que tem uma baita guerra civil rolando no país todo? A gente não quer se envolver, mas pelo que se vê nas notícias, parece que é para melhorar as coisas. Cidadãos americanos, as chamadas forças ocidentais do Texas e da Califórnia... Sofreram uma grande derrota por parte do exército dos Estados Unidos. Senhor presidente, você se arrepende dos ataques aéreos contra cidadãos americanos? Eles estão indo para Washington hoje. Temos que ir para lá. Na capital, eles atiram em jornalistas sem avisar. Minha intuição me diz que isso vai ser fatal. Luiz. Sempre que eu voltava de uma zona de guerra, eu achava que estava voltando com um aviso para casa. Não façam isso. Mas aqui estamos. Tem um mal entendido aqui. Como? Nós somos americanos, tá? Tá bom. E que tipo de americanos são? Não sabem dizer? As forças ocidentais chegarão à Casa Branca no dia 4 de junho. Ai, meu Deus. Entrem no carro! Entrem no carro! Vamos, rápido! Você vai ficar. Eu não vou ficar para trás. Uma nação sob Deus unificada com liberdade e justiça para todos. Vai, 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 vai! Que Deus abençoe os Estados Unidos.